Nesse domingo dia 16 tivemos a segunda rodada da Copa Água 2022, competição também tem a organização do Ralf em parceria com a equipe Água da cidade de Boituva, mais uma vez eu vou falar os resultados e a próxima rodada aí sim a gente tem a arte. Então domingo segunda rodada às 15 para as 9 da manhã tivemos Remake 2, Clube Atlético Boituvence 0 pelo Grupo B e às 15 para as 11 tivemos o Stora enfrentando o Interpaulistano, o Interpaulistano venceu por 1 a 0 o Stora pelo Grupo B. Agora sim a próxima rodada, domingo dia 23, terceira rodada às 15 para as 9 da manhã tem o Tunalusa enfrentando o F7, então Tunalusa Paulo, o rapaz comentou no Facebook, vai jogar a terceira rodada nesse domingo dia 23, partir das 15 para as 9 pelo Grupo A, Tunalusa e F7. E às 15 para as 11 tem família enfrentando a equipe do Água pelo Grupo A, o Água que é um dos organizadores aí precisa se erguer aí porque perdeu na estreia, então esse é o segundo jogo pelo Grupo A. Temos a classificação, está aí na tela então, depois da primeira rodada, Remake na primeira colocação com 3 pontos, Interpaulistano também com 3 pontos, o Stora e o Clube Atlético Boituvence nenhum ponto na terceira e na quarta colocação. Apoio Prefeitura da cidade de Boituva, Sr. Edson Marcuso, Secretaria de Saúde, Doutora Ana Paula, inclusive o Ralf queria falar que teve um jogador ali que teve uma pancada, mas foi atendido ali rapidamente, então Doutora Ana Paula e também a Secretaria de Esportes, Rafael Bruxa, esses são o pessoal da organização aí da primeira Copa Água 2022. Lembrando também o Ralf e a equipe do Água.